Vamos falar de mais um nome de um jogador que o Grêmio pretende negociar O nome dele, Carlos Vinícius, não conhece? Fica no vídeo que eu vou te falar tudo sobre esta negociação Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One Xbet O melhor site de apostas esportivas, isso mesmo Não perca tempo, se cadastra pelo link que está na descrição Usa o cupom de desconto NOTEGG, tudo junto, NOTEGG E vocês vão ganhar aí no seu primeiro depósito o mesmo valor que vocês depositarem Como assim? Vocês depositaram, sei lá, 50 reais Vocês vão ganhar mais 50 reais para poder apostar em qualquer jogo, em qualquer esporte Mano, é o mais confiável site de apostas esportivas Já tem patrocínios com diversos clubes e ligas do futebol mundial Então vai lá na One Xbet, link na descrição e também no comentário fixado Vamos lá, manos! Carlos Vinícius, jogador que está jogando hoje lá no Benfica Porém, ele está perdendo espaço no Benfica E o Grêmio deve estar fazendo uma proposta Informação viral do Wagner Martins, que trouxe, conseguiu essa informação Créditos todos a ele, né? E agora eu vou trazer os detalhes O salário desse jogador 850 mil por mês Tá? 850 mil por mês E ele tem 1,90m, é um centroavante alto Um centroavante alto Ele também é o xodó do Mourinho, tá? Ele é o xodó do Mourinho, esse jogador Então, ele é um cara bom Eu confesso que eu não conhecia, mas eu dei uma olhada nos vídeos Vai estar mostrando aí na tela pra vocês Alguns lances aí do Carlos Vinícius E o centroavante, ele tá sem espaço no Benfica E o Deco, que é o ex-jogador, né? Português Ele entrou na jogada, cara Ele entrou na jogada pra indicar pra comissão técnica aí do Grêmio O jogador por empréstimo Então o Filipão, ele tá querendo, né, cara? Um novo jogador aí pro ataque Não só o Filipão, mas o próprio Romildo, o Diego Serra O Grêmio precisa, né? Faz um tempo E o Diego Churim, por conta das lesões Por conta de não estar desempenhando o futebol que ele esperava, né? Também perdeu espaço Então o Grêmio deve estar contratando o jogador por empréstimo, tá? O jogador Carlos Vinícius De acordo com o Wagner Martins da Bandeirantes O nome aí do Carlos Vinícius vai agregar muito para o Grêmio Vai agregar muito para o Grêmio O atacante brasileiro ficou marcado aí por uma temporada excepcional de 2019-2020 Quando ele fez 24 gols E contribuiu ainda com 13 assistências pelos encarnados Em total de 47 partidas O jogador tem hoje 26 anos E ele foi oferecido sim aí pelo Deco Que tem uma boa relação aí com o Grêmio E ele é totalmente o responsável, né? O Deco Por fazer esse trâmite da negociação do Carlos Vinícius com o Grêmio, né? Então a D20 Sports, inclusive, participou das negociações Que envolveu aí ainda do Everton Cebolinha para o Benfica E do PP para o Porto Já o empresário Jorge Mendes, que cuida aí então, né? Da carreira do Cristiano Ronaldo Ele toma conta dos interesses do centroavante lá na Europa E o representante do jogador, inclusive, tem relação muito próxima aí do Filipão O Grêmio pretende contratá-lo por empréstimo Porém, os portugueses querem que o jogador seja vendido, né? A operação a qual a direção já estuda arcar com salário Seria mais para o caso de empréstimo mesmo E aí, no máximo, na casa dos 850 mil mensais Mais as luvas Para o Benfica, o ideal seria se o travante ir em definitivo Mas o Grêmio aí aposta nessa boa relação com o Deco Para conseguir pegar o jogador como empréstimo Por algum tempo De repente uma temporada ou duas Ele é um jogador que tem muito aí, mano Aquele perfil raçudo, né? É um jogador de 1,90m, brigador, sabe? Pelo que a gente já consegue ver aí nos vídeos aí que eu mostrei Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver se o Grêmio vai contratar Eu sei, cara, eu sei Que a gente sonhou com jogadores de nomes aí E o Grêmio vai trazer um cara que não é tão conhecido por todos Não é tão conhecido assim por todos Mas vamos dar uma chance, né, cara? Se ele vier, se ele for agregar Se de fato for um jogador interessante para o Grêmio Mano, vamos torcer, vamos apoiar Vamos ver o que o Grêmio vai conseguir desdobrar aí Com o Benfica Para trazer o jogador, né, que seja por empréstimo Para distribuir esse salário de 850 mil mensais, né? Para dividir com o próprio Benfica O que vocês acham, gurizada? Alguém conhece esse jogador? Já conhecia? Deixa o teu comentário sobre esta negociação Sobre o Junior Urso Cara, tem coisas muito avançadas com o Junior Urso Pode ser anunciado, tá? Ele pode ser anunciado O Junior Urso já, mano, já tem o ok do Grêmio Já tem o ok do jogador Tá, mano, é detalhes É detalhes Para ser anunciado de fato Para o cara assinar o contrato E o Grêmio, de fato Nos apresentar este jogador O volante Junior Urso Que eu trouxe com mais detalhes no último vídeo Se vocês não viram, assistam Fechou? Um abração para vocês Dia de Grêmio Temos que buscar a vitória Vamos que vamos Porque, mano Grêmio, não estragam o nosso final de semana Sábado, 5 horas da tarde Vamos ganhar isso aí, Grêmio Pelo amor de Deus Contra América Mineiro Vamos que vamos Forte abraço a todos Tamo junto Fui Tchau, tchau.